E a participação de vocês eu vejo como algo simbólico, sobretudo nesse momento em que nós não teremos espectadores brasileiros, teremos os atletas, mas não os espectadores. Então, vocês aqui participando, digamos, desse percurso pelo Japão, com a tocha olímpica, isso é algo que me toca muito. E vocês são muito importantes nesse momento, justamente como o embaixador citou, por conta da visibilidade que vocês dão à comunidade brasileira, tanto para ela mesma quanto para o público japonês. Então, vocês são a carinha do Brasil agora no Japão, e isso é uma honra, eu imagino, para a comunidade ter vocês como representantes. A maior da minha vida, eu sempre morei em Oizumi, né? E bastantes brasileiros virem eu carregando a tocha, meus amigos, os meus pais, os meus professores da escola. Nossa, foi muito emocionante. Eu não sei como expressar os meus sentimentos que eu passei naquele tempo. Eu queria mostrar a minha gratidão que eu tenho para os japonês, que eles sempre me ajudaram no Japão, né? Mesmo com, tipo, aqui em Oizumi, eles ajudam muito os brasileiros, qualquer pessoas, não é só brasileiros, peruano, nepaliano, todas as pessoas, né? Eu sempre fui criada num lugar muito, tipo, carinhoso. E na minha escola, e com que eu sempre fiz basquete, eu tive muita ajuda de muitas pessoas. E eu queria mostrar que eu fui criada muito bem, eu queria mostrar a minha gratidão, né? E como eu já morei em Tohoku, onde teve tsunami, o Jishin, eu queria dar uma esperança para eles, né? Que a gente dá para continuar, tipo, batalhando a vida aqui. Eu queria mostrar, eu queria dar uma força para eles, não só para eles, para as pessoas que sempre me ajudaram, ou para alguém que, tipo, nessa pandemia aqui está muito difícil, está num tempo difícil, né? E depois que eu acabei de correr, a carregar a tocha, todo mundo falou para mim que, nossa, foi muito emocionante, ou, nossa, foi muito bom ver você correndo, ou eu chorei, todo mundo falou muita coisa, né? E eu fiquei muito feliz sabendo que eu dei, eu tive, tipo, uma oportunidade de fazer as pessoas felizes, não sei como falar, mas eu fui uma experiência maravilhosa. Ano passado, eu fui indicado como reserva para ser portador da tocha, porque eu já havia corrido no Rio, com a tocha paralímpica em Brasília, não, na Olimpíada do Rio, mas corri em Brasília, foi muito legal, e como eles falaram, não, você já correu, Eduardo, agora a gente vai dar oportunidade para outra pessoa. Só que com o adiamento dos jogos, muita coisa mudou, muita gente voltou para os seus países, enfim. Então, eu dei um pouquinho de sorte, e acabei sendo premiado com o convite para ser portador da tocha novamente. Então, fui à TOTIG, foi muito interessante. A diferença que eu vejo do evento no Brasil para cá é que a gente vivia um mundo diferente, né? A gente vivia um mundo mais relaxado, mais tranquilo, onde as pessoas podiam, sei lá, se abraçar, e se aglomerar livremente nas ruas, isso eu senti muita diferença. Aqui, obviamente, existem um monte, uma série de protocolos que existem agora para cuidar das pessoas, né? Então, você mantém distância, enfim. É indescritível, eu acho que os colegas que correram aí também podem dizer isso, mas é super emocionante, né? É uma consolidação de algo, assim, uma representação de algo muito importante, porque a Alice está carregando, como o senhor embaixador disse, a Alice está carregando a imagem, a cara do teu país num evento de visibilidade internacional. Óbvio, a sua família, seus amigos estão todos muito felizes, aquela coisa. Você vira uma celebridade por alguns minutos? O motivo de ter me inscrevido foi... É uma história meio bizarra, meio estranha, que certo dia eu fui na prefeitura, e a tradutora da prefeitura veio falar para mim, tá, é culpa que você não se inscreve para fazer isso. Aí, nisso, eu me inscrevi sem nenhuma esperança de passar, aí eu passei. Muitos me perguntam por que ela me escolheu. É que na época do colegial, do coco, eu sempre pratiquei judô, desde os meus 12 anos eu sempre estou no judô, no caminho do esporte, e devido a isso, consegui levar a minha cidade, a cidade que represento, Kosaichi, ao patamar de... Levantei o astral da minha cidade, por ter levado ela, representado, ganhado campeonatos nacionais, ou mesmo pequenas, representando eles, e, então, disso, eu fui, como pode falar, premiada pelo próprio prefeito de Possei, como uma das lutadoras daqui. Às vezes eu faço palestra, né, dou aula, converso com crianças que sofrem bullying, que, como o embaixador falou, essa coisa de bullying, na época da escola eu sempre sofri muito, bastante bullying, por ser diferente das crianças japonesas, e eu sofri bastante bullying, e isso, o motivo de estar correndo, eu quero mostrar para as crianças que sofrem até agora bullying, que se sentem baixas, se sentem pequenas, se sentem inferior aos outros, que nada é impossível, tudo você pode conquistar. Eu, representando isso, quero representar com a tocha, com a corrida, que isso é possível, só basta acreditar. Então, eu carreguei a tocha na cidade de Inuyama, na província de Aite. Na verdade, eu cresci, morei seis anos na cidade vizinha, chamada Poumak, aí, para mim, foi uma honra ter carregado a tocha na cidade, não na cidade natal, mas, pelo menos, na cidade vizinha. Na verdade, até um dia antes, não tinha caído a ficha ainda. Aí, no dia que eu me desloquei para a Aite, aí, senti o calor do evento, e foi muito, para mim, foi muito bom, foi muito emocionante. E o meu trecho foi, meio que numa vila tradicional, né? Então, eram casas tradicionais, e ruas mais estreitas, então, senti o público mais de perto, na verdade. E, para mim, isso foi muito bom, apesar de serem muitos gritos, com aplausos e sorrisos, para mim, foi muito bom ter correr o trecho com a tocha olímpica. No total, morei quase metade no Japão e quase metade no Brasil, e, para mim, foi muito bom correr com a tocha olímpica, representando o Brasil no Japão. Então, acho que deu para fazer uma ligação do Brasil e o Japão. Porque, hoje em dia, você tem muitas pessoas que têm isso, que estão no lugar, elas gostam do país onde elas moram, elas têm um vínculo, enfim, familiar com o Japão, mas também têm a sua herança, a sua herança brasileira. A gente tem que manter essas duas coisas. E, nossa, o esporte é muito maravilhoso. Então, eu sei como que as pessoas vão ter uma experiência muito grande. Eu sei que, durante essa pandemia, todo mundo está com aquela consciência se vai fazer ou não, ou, tipo, como que vai fazer. Está com muitas coisas, mas eu sei que vai ser uma coisa muito especial para o Japão, especialmente nessa época, né? E vai dar uma experiência para as pessoas, né? Um dos lemas do revezamento da tocha é que essa luz possa trazer esperança, né? Então, eu acho que tem, além de tudo isso, da nacionalidade, do evento em si, tem esse significado de que esses jogos tragam esperança para esse momento difícil que a gente está vivendo. Correr com a tocha em si, nunca imaginei que eu conseguiria realizar uma coisa tão histórica, assim. O meu desejo em si é trazer esperança, como o slogan da tocha em si é falar o que bom não cari não me ti. E eu queria transmitir isso, né? Eu espero ansiosamente a abertura das Olimpíadas e sempre irei estar acompanhando o possível, mas o meu calendário só está circulando os jogos do judô, né? Que é o que eu mais acompanho e eu torço para o Japão. Como o Eduardo disse, acho que esse evento vai ser evento da esperança, tanto para as atletas quanto para os atletas que estão tentando para competir as próximas Olimpíadas. as Olimpíadas em si não vão deixar de existir, vai continuar sendo realizado, então não desistir do sonho de competir em um evento desse tamanho. E para a nação, que também é que mostrar que a gente pode receber evento desse porte no nosso país. verdadeiramente, foi uma oportunidade muito maravilhosa de ter carregado a tocha, né? Como ter o sangue brasileiro no Japão. E eu queria falar para as crianças mesmo que não esqueçam de ter o seu sonho e seja... Eu tenho muito orgulho de vocês que ter o sangue brasileiro, o sangue japonês, é uma coisa muito especial. E nunca esqueça de encontrar os seus sonhos na sua vida. E eu agradeço para todas as pessoas do Japão que estão batalhando, os brasileiros também que estão batalhando no Japão. E a gente continua assim. E com muito amor e carinho. Agradeço a todos. Obrigada.